Na madrugada desta quarta-feira, o gestor afirmou que a reunião com a bancada federal foi rápida. Na conversa com os parlamentares, que ocorreu nesta terça-feira, ele apresentou as prioridades da capital. Continua na área de mobilidade urbana, é uma das prioridades. Tem o parque na área da educação, na área da saúde, da cultura, do esporte, do lazer. Parte de saneamento, nós vamos fazer também a questão das galerias, sobretudo da Zona Leste. E programas em assentamentos precários, como a Vila da Paz, o Alto da Ressurreição e a Residencial Feio Damião. O prefeito também falou sobre a expectativa de liberação de recursos. Nós estamos torcendo que haja liberação o máximo possível. Mas nós estamos lutando primeiro. Primeiro, é uma emenda parlamentar do senador João Vicente, de R$ 9.750.000,00 para a construção do Parque da Cidadania. Essa é a maior emenda que nós temos. Uma outra, do ex-senador Heráclito Forte, no valor de R$ 5.000.000,00. Temos seguido uma do Atla para construir a Nicanor Barreto, que é uma avenida muito importante. Tendo discutido diversos temas, Eumano Ferrer avaliou o encontro como positivo. Muito bom, inclusive. Eles manifestaram o desejo que já ficou acertada uma visita dos senadores e deputados federais ao projeto Lagoas do Norte, que está muito avançado. Já executamos mais ou menos em torno de 45% da primeira etapa do projeto. E eles farão essa visita na próxima segunda-feira, às 7h30 da manhã. O ponto de encontro é lá no Teatro do Boito e vão visitar muitas obras e intervenções já realizadas naquela área.